Mas tem que aceitar, na beira, o nosso amor é eterno, não dá. Nós tem que morrer ou é tentar, que eu vou nos frente pra eu sentir vontade. Eu quis te conhecer, mas pra desistir, caberá ao vosso amor o que há de vir. Eu quis te conhecer, mas pra desistir, caberá ao vosso amor o que há de vir. Eu quis te conhecer, mas pra desistir, caberá ao vosso amor o que há de vir. Eu quis te conhecer, mas pra desistir, caberá ao vosso amor o que há de vir. Eu quis te conhecer, mas pra desistir, caberá ao vosso amor. Eu quis te conhecer, mas pra desistir, caberá ao vosso amor. Eu quis te conhecer, mas pra desistir, caberá ao vosso amor o que há de vir. Eu quis te conhecer, mas pra desistir, caberá ao vosso amor o que há de vir. Eu quis te conhecer, mas pra desistir, caberá ao vosso amor. Eu quis te conhecer, mas pra desistir, caberá ao vosso amor o que há de vir.